Música 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 Deus me reita com Deus me levanta comigo Eu falo comigo, eu canto, eu bato Eu bato em um papo, eu bato em um pop, eu tomo um drink, eu fico tonto Eu tenho esse sentido, quando elas me levantam Comigo eu falo, comigo eu canto Eu bato em um papo, eu bato em um pop, eu tomo um drink e eu fico tonto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma